Aplausos Mais uma Mais uma O que eu avisei ou não avisei? Avisei Avisei ou não avisei? Avisei Vocês amam para o tom? Mais uma, mais uma, mais uma Ok, ok, o que eu não faço? Mais uma, mais uma Senta um corpo e fora e bravo Vara, vara! Tchê! Levanta a mão e grita! Vara, vara! Vara, vara, vinda, vara, vara Eu sou mais feliz, mas isso vara ou vara Senta um corpo e fora e sinto Tchê! Levanta a mão e grita! Vara, vara! Homem pode ser bonito, sarado, otimado Mas se tem um coiso pequeno, esse braço tá tentado 2009, tua primeira vez na minha cidade Eu queria tanto te ver, mas eu era menor de idade Pulei o muro e saí de casa escondido pra ver o meu show Sem bilhete, sem dinheiro, o porteiro não deixou Mandei mensagem no Facebook, não me respondeste Mandei de novo, e de novo não me respondeste No outro dia respondeste, fiquei tão feliz Fiz screenshot, usei como foto de perfil Realizaste o meu sonho, tenho um som contigo Tenho que ser com os tipos de Jesus Sou Pedro, teu melhor amigo É como um pesadelo, impossível de acordar Quanto mais tenta sair, tu ainda te encontras lado A ficha nem caiu, mas já tô atendendo saudável Com duas quatro e vez cortado meu coração pela metade E Deus, meus filhos, vamo aqui por um segundo motivo A hora da passar, o melhor foi do mundo Eu já fui dado pro outro Ele era pouco, e até não ser um santo Vai ser um leque, meu santo Eu peço que o grande tempo, com tantas horas A hora do cheiro, para, graperinha e salmora Povo no poder 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 O meu problema é que eu não tenho advogado Eu queria tanto falar a verdade O meu problema é que eu não tenho advogado Eu queria tanto falar a verdade O meu problema é que eu Eu queria tanto falar a verdade O nosso que somos todos, filhos da mãe O meu problema é que eu não tenho advogado O meu problema é que eu não tenho advogado O meu problema é que eu não tenho advogado Usa a casa de mil palos, mas cobre mata de cem Camisete, dois dos dentes, mas calma que é bom não tem Casa em dinheiro com piranhas, mas nem casa não tem caril Os filhos nem tem sapato, mas pega um uísque de dois mil Guara, 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 menino, guara, guara Nós somos filhos do país do Guara, guara Sinta o corpo e zoe pra voar Chim, levanta o meu e grita Guara, guara, menino, guara, guara Nós somos filhos do país do Guara, guara, guara Sinto o corpo e zoe pra voar Chim, levanta o meu e grito O meu problema é que eu não tenho advogado O meu problema é que eu não tenho advogado Mas no meio de gente não para de se cavar E depois toda hora ele tá sentado no bar Ficando gente com bebidas a outros a pagar Na casa de primeira todos já conhecem Mas quando eu não tenho dinheiro até desaparece Na matéria de chamadas e não respondem sementes Faça a vida aceitar outros como se fosse um lance O importante dessa rude, malas e mães Fica bonito quando vem acompanhado com o banho Tem muitas casinhas reais, não vou negar Mas eu não faço essa máscara do hospital Tem que saber lavar Mas nos desistiam brancos, mas não lavam uma cueca Mas nos temem pineto, mas não lavam uma buzeta Tem a cabeça estragada, não gostou do tempo Tapamos o nariz, mas não temos preservativos pra voa Meninas agora são como vagas do estado Todos concordem, mas ouem pra quem se vê mais trocados Não fica jovem, é compartilhado com outros casados Quando sigam, vem e nos procuram Mas na nossa voz, vem e acabamos de novo Amarumara, menino Amarumara Eu sou de todos, eu sou do país do Amarumara Sinto o curto e zumbi pra voa Tir, levanta a mão e grita Amarumara, menino Amarumara Eu sou do país do Amarumara Sinto o curto e zumbi pra voa Tir, levanta a mão e grita Amarumara, menino Amarumara Mas se tem um coiso pequeno e esse braço já tem a cara Esses putos não fazem os filhos se ostentar no Facebook Para a assistência que é boa ou nada, só querem mais Nas fotos bem felizes, pessoalmente vai, vai Nas fotos puti-puti, na verdade nem tem Sobre corno, blá, 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 não tem de falar Se os homens possam fazer texto de DNA Quantos sabiam de descobrir que nunca foram pais Que só deu a criar filhos de outros marginais Imagina cada vez que se fraca em tua princesa Em todos os seus pais na tua cor, eu peço Imagina para que os dois estariam pobres em dinheiro Quem estariam pobres seriam apenas os solteiros Se alguém na igreja hospita nos conhecido Que chama o amante, o irmão, nem a boca já são 15 E a irmã da igreja, amor, fica tranquilo Fica tranquilo que mais sabe então Mara, 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 Mara Estamos sendo um país de Mara Sinto o curto e estou em papo, Mara De novo, não gosta do bom, limita Mara, 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 Mara Estamos sendo um... Eu sei que aqui tem um pai das crianças Então vocês já receberam o recado Tá nice Muito obrigado mesmo Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí